Música de Invenção e Pesquisa Música de Invenção e Pesquisa Média, tens-te dedicado a coisas diferentes dentro da criação musical música eletroacústica acusmática, podemos dizer mas também soundscape composition por vezes também com performance ao vivo com eletrónica e não só estes termos gostava de começar a perguntar estes termos, se te identificas com estes termos ou são úteis para descrever o teu trabalho ou basta compositor e depois as pessoas que o ouçam acho que enfim, são categorias mais ou menos de de enquadramento de diversas abordagens que eu faço, portanto basta-me a ideia assim de compositor mas de facto tenho vindo a fazer algumas algumas coisas que são que têm interseções mas que são diferenciadas e nessa medida enfim são apenas categorias que expressam artista sonoro, por exemplo quer dizer apenas trabalha com o som Sim, sim artista sonoro ou compositor porque a ideia de compor um espaço sonoro ou musical para mim não tem grande distinção em relação à questão da ideia de música por si portanto para mim são palavras promotáveis digamos assim Enfim não começa aí a tua história da composição mas foi importante no início dos anos 2000 em 2001 foste para os Estados Unidos com uma bolsa isso foi um marco essa viagem aos Estados Unidos e essa enfim já compunhas antes Sim, algumas coisas sim Sim, foi Mas nessa descoberta sobretudo da questão em relação à música eletroacústica e esse é um é um momento em que descobriste que era mesmo por aí que querias ir Não, foi antes disso foi antes disso foi foi em meados dos anos 90 por volta de 95 Sim quando tive a hipótese de descobrir este tipo de música na altura através de uma compilação que se chama Storm of Drones editada pela Ashfordel que continha um CD triplo que continha peças das mais variadas origens digamos assim não só do ponto de vista da abordagem sónica ou musical mas também do ponto de vista geográfico porque eram de vários locais do mundo Foi aí que fiz a Paulina Liveros por exemplo? Não, não, não aí conheci um conjunto de compositores que depois vi a aprofundar o conhecimento fiquei muito impressionado com o conjunto deles com o Francisco Dumont com por exemplo o Leyland etc quer dizer indivíduos que de facto na minha ótica fazem composições muito interessantes e portanto a partir daí desenvolvi uma curiosidade muito, muito grande porque fiquei profundamente impressionado com a potência estética deste tipo de arte portanto fiquei abismado eu vinha do rock quer dizer comecei primeiro por tocar piano enquanto miúdo tive aulas privadas de piano depois larguei o piano e no início dos anos 90 passei para a guitarra já de modo autodidata nunca desenvolvi um caminho académico por si de ir para conservatórios nada disso e rock independente sim rock exato era craut rock outras tendências craut rock eu na altura vi algumas coisas mas não fazia era mesmo música independente do que ouvia na altura do que estava a explotar na altura aquilo que se depois chamou rock independente ou que tinha raízes anglo-saxónicas e nessa altura achava que aquilo que estava a fazer tinha algum sentido e de repente dei-me conta do universo musical extraordinário quer dizer fiquei abismado como é que nunca tinha sequer chegado a isso quer dizer é normal porque este tipo de música ou se chega lá através de por ser em lipidado ou seja por acaso ou é alguém que está muito interessado em conhecer os membros da música contemporânea coisa que o indivíduo na altura como eu que tinha 18 anos não tinha necessariamente tinha um interesse muito eclético acerca de música mas não tinha essa possibilidade tive de facto essa possibilidade através de partilha com outros amigos e também do acesso depois a programas de rádio como por exemplo o programa do Miguel Asguim que me ajudou muito que ouvia religiosamente durante muito tempo e que me abriu pronto a consciência para um universo de potencialidades musicais que para mim se me figuraram logo como um caminho a trilhar portanto não foi propriamente na altura da bolsa sim já estava antes sim foi quando fiquei confrontado com aquilo fiquei um bocado perplexo e ao mesmo tempo que queria fazer não sabia nada não é e portanto era uma situação estranha eu lembro-me de ouvir o denato do Parmigiano e ter ficado assim bem eu não sei o que é que acabei de ouvir mas eu estou totalmente apaixonado por isto estou totalmente devotado a isto e ao mesmo tempo que queria começar a punhar as botas à entrada quase como como é que eu vou fazer alguma coisa depois disto que foi feito em 75 enfim e pronto resumindo pode ser isto digamos assim já que falaste desses inícios começaste por trabalhar por exemplo com o mini disco uma coisa que hoje há muita gente que já nem sabe bem o que é mas com o mini disco vários a fazer composições e a justapor e a colar isso mesmo portanto a fazer trabalhos desse tipo com os meios que encontraste na altura era uma espécie de pseudo música concreta ou proto música concreta nos anos 90 tive a sorte de eu sei porque conheço colegas e amigos que portanto andaram isto há muito mais tempo que eu e que lidaram com a tecnologia que existia na sua altura e portanto era muito mais difícil fazer música eletroacústica antes dos anos 90 e muito mais complexo quer dizer quer em termos de possibilidade de aceder aos meios quer em termos até de pensamento musical e de estruturação das peças e portanto tive a sorte de quando me interessei por esta área musical a tecnologia ter permitido que de facto através de um device relativamente barato não era assim tão barato um pouco isso mas barato ainda assim o barato o suficiente para eu adquirir na altura e a hipótese também de ter tido um grupo de amigos todos interessados em música todos com gostos ecléticos mas todos abertos e todos eles também adquiriram vários meios disso permitiu na altura eu fazia essa protomusica concreta nos anos 90 de colagem e superposição ou justaposição como disseste pedindo emprestado outros minidiscos depois acabei por comprar um de mesa portanto acabei por ficar com dois para copiar ter facilidade de copiar e não ter que estar sendo bem incomodar os meus amigos mas para tocar ao vivo ainda me lembro que o primeiro concerto foi exatamente isso foram três três minidiscos um meu dois emprestados e e com alguma estrutura já ou seja tinha um conjunto um conjunto de digamos assim de micro composições que evoluíam ao longo da duração da performance mas depois os outros dois canais eram usados para para improvisar por assim dizer com sons que eu depois tinha já editados em loop não é que coisa interessante o menidiscar é que permitia uma edição cega mas que me apurou o sentido do loop de saber em que em que medida é que em que ponto certo se deve fazer o loop em que ponto não se ouve os transientes de tal forma ou as atmosferas condicionam e que anunciam a ideia de que é um loop e portanto permitiu-me fazer isso e foi um método que eu usei durante alguns anos até ter tido a possibilidade depois de ter sido selecionado nos jovens criadores adquiri um iMac e a partir daí sim os computadores também evoluíram muito 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 portanto também acompanhaste no fundo essa sim e como é que trabalhas hoje em dia ou seja partes diretamente para o computador ou vais também fazes captação sonora prévia portanto fazes trabalhos que não são todos do mesmo tipo digamos assim sim sim eu disse depende muito depende do objetivo da composição desde logo se é feita no sentido de alta recriação se estou com vontade de fazer alguma coisa pode ser através do material explorado se for uma encomenda com o conceito terá de ser a ideia de um conceito e a exploração do mesmo etc mas normalmente o processo é comutativo isto é tanto parte do material como parte de ideias e depois tento dar senso e forma objetiva portanto musical àquilo que procuro obter no que diz respeito por exemplo às feel recordings quando estou a gravar seja por uma encomenda seja por apenas por querer registrar novos sons para trabalho normalmente o que acontece é há uma intenção direta e depois há um momento de surpresa de espanto e esse momento de surpresa e de espanto é o momento em que eu consigo ou pelo menos tenho essa ideia imaginar já uma pré-forma na minha cabeça da utilidade possível ao potencial do som muitas vezes no momento quando te estás a ouvir aquilo que gravaste parece que não, não no próprio momento da captação é como se fosse um ato pré-composicional mas já composicional por assim dizer portanto isto é uma contradição mas na realidade é isto é como se no momento da captação existissem lampejos ou seja quase que intuições em que eu consigo naquele dado segundo ou naquele dado momento antever qualquer coisa útil e uma espécie de ligação composicional que ainda não existe mas de alguma forma já pré-existe a despeito depois dos resultados não serem nada ou poderem não ser nada daquilo que eu enviei e portanto nesse sentido eu acho que a captação é de facto um ato composicional porque não só influi um conjunto de possibilidades a priori daquilo que eu estava a dizer da proteção ou expectativa em relação ao momento de realização a posterior e como dá um prazer muito muito grande quer dizer dá dá um prazer muito grande o ato de gravar é quase que um ato de desindividuação psicológica e de uma individuação ontológica de estar em fluxo com o que o que estou a ouvir e que estou a escutar não é? e isso é um prazer às vezes até maior do que o ato em si criativo que é mais das vezes para mim pelo menos um processo que não é totalmente prazeroso tem momentos mais conflituoso sim uma das peças que sugeriste que ouvíssemos chama-se Efluvium não sei se tem a ver com isto embora é uma peça que tu descreves como uma peça eletroacústica baseada em ambientes aquáticos sim mas que ambientes aquáticos são estes neste caso bom neste caso foram foram sons captados portanto essa sinopse eu acho que é a minha sinopse mais breve de todas só tem uma frase eu infelizmente infelizmente ou felizmente não faço julgamentos mas tenho a tendência de ser público de sobreanalisar o que faço e nessa peça de facto não fiz escrevi só isso porque era exatamente o que achei que devia estabelecer como sinopse e portanto é a exploração de um conjunto de fragmentos de sons registados em diversos espaços sonoros baseados portanto no elemento aquoso em água em rios também em cenários domésticos gravei coisas de chuveiro sons de chuveiro e portanto depois preocupei-me em tentar criar uma espécie de um discurso que fosse de uma tensão de uma massa sonora com alguns componentes harmónicos através de ressonâncias de filtros ressoadores que puxassem uma componente mais musical a um som que o som da chuva por exemplo e de água não tem uma periodicidade de alturas definidas como os sons das notas normais portanto é muitas vezes até entendido como o ruído no sentido técnico do termo como sendo um white noise ou coisa assim do género quando é muito forte a chuva portanto o espectro está totalmente contaminado por uma indiferenciação devida à sobreposição de toda a gama frequencial do espectro e portanto o que eu tentei fazer foi puxar o som da água para um digamos um patamar mais musical e depois degradá-lo ao ponto de com a ideia por exemplo de gota de fio fino de água degradá-lo ao ponto em que só ouvimos excrescências quase granulares de água que é a parte final que eu não sei já não me recordo o excerto se tem essa parte mas penso que tem alguma parte vamos ouvir então um excerto de effluvium de João Castro Pinto uma peça de 2013 e editada pela editora Otto uma editora japonesa acabámos de ouvir um excerto de effluvium de João Castro Pinto com quem estamos à conversa na primeira pessoa no Música de Invenção e Pesquisa estávamos a falar dos trabalhos já com algum detalhe usaste algumas expressões de gradação do som trata-se de mais tirar nesse caso de trabalho sobre gravações de campo trata-se mais de tirar do que de pôr ou não é só isso são transformações sim eu penso que são quer dizer o limite o limite é o rolário da imaginação de cada um quer dizer portanto eu tenho interesse uma das coisas que até está depois na patente numa peça que vamos a vir à frente mas que eu passo já a anunciar que é a ideia de gradação sonora no sentido de criar timbres inusuais estrepitosos degradados a partir de sons que sofrem tal tais transformações que não só se tornam irreconhecíveis como é óbvio mas que criam portanto uma perceção pelo menos eu falo por mim não posso falar pelos ouvintes criam criam-me uma perceção interessante de de deslocamento quase que espacial-temporal ao escutá-los nomeadamente através do uso de filtros de filtros espectrais que retiram ou amplificam partes do espectro e que numa numa linha digamos num contínuo insistente podem provocar alguma alteração do estado do estado perceptivo e da consciência e portanto isso interessa estavas a referir a uma peça concreta Obsidia Obsidia se calhar até podemos ouvi-la já sim e depois mudando aqui um bocadinho a ordem do que tínhamos previsto mas se calhar podíamos ouvi-la já porque tem a ver precisamente com esta questão da degradação espectral do som e esta Obsidia foi editado enfim uma espécie de antologia de peças tuas esofonia peças acusmáticas que junta peças tuas de 99 1999 até 2017 e que foi editada pela Miso Records vamos vamos ouvir então um excerto de Obsidia que tem um subtítulo na verdade dos sons invisíveis ou das imagens audíveis exato já agora podia-se explicar um bocadinho porque esta os sons esta brincadeira com o ouvir e o ver precisamente pelo caráter acusmático ao mesmo tempo referencial que está a patente por exemplo a parte da peça tem sons mecânicos que foram gentilmente decididos por um amigo que fez o favor de gravar na Impressa Nacional Casa da Moeda maquinaria à qual não teria acesso se não fosse isso e portanto são os concretos mecânicos objetivos que se percebe imediatamente que são portanto sons reais que não são gerados sinteticamente através de um dispositivo eletrónico ou de um computador e portanto essas imagens sonoras que aparecem são ao mesmo tempo justapostas como uma referência e como uma ausência da referência em virtude das transformações que eu operei e portanto é uma espécie de um jargão de chalaça entre o mimético e o abstrato entre a referência e portanto a abstração a incapacidade de dizer que é determinado objeto sonoro determinada a fonte não é percebida e não ser percebida sim, é isso vamos então ouvir esse excerto de obsídia de João Castro Pinto Acabámos de escutar um excerto de obsídia de João Castro Pinto uma obra de 2017 João Castro Pinto com quem estamos à conversa neste Música de Invenção e Pesquisa na primeira pessoa estávamos a falar das tuas formas de trabalho mas passaste aí por uma questão que eu penso que é interessante que tem a ver com a escuta e com o que é que tu procuras desafiar na escuta num momento da criação mas também se calhar a pensar num ouvinte enfim num ouvinte imaginado exato interessa-te essa questão da a tua música tem em geral creio eu não sei se estou corrija-me se não achares que é assim grandes contrastes dinâmicos é verdade sim por vezes coisas quase perto do inaudível outras vezes sons muito fortes interessa-te esse trabalho sobre para além dessa inquietar a escuta um pouco com a estranheza das referências de que falamos também essa questão de dinâmica e de construção o que é que tu pensas que é importante para ser interessante uma peça eletroacústica bom é uma excelente pergunta eu não queria só falar daquilo que penso que faço ou da minha análise daquilo que faço mas sim primeiramente sobre aquilo que faço é precisamente isso uso dinâmicas extremadas quer em termos de amplitude quer em termos de gesto e de timbre com o intuito de criar precisamente isso um shift portanto um deslocamento que de algum modo consiga funcionar como um bait como um azol de que catapulte uma experiência interior pronunciada e que devolva ao ouvinte ou pelo menos a mim porque eu só componho para mim na realidade esse tal ouvinte imaginário soa numa projeção ideal e inexistente e portanto essa é de facto uma mitologia que eu tenho porque me interessa muito por um lado os sons contínuos minimais portanto a quase inexistência de dinâmica portanto a ideia de mesminidade de inalteração e interessa-me com o mesmo com o mesmo gosto com o mesmo com o mesmo fascínio os sons discretos e os sons articulados ou inarticulados quase que atómicos de partículas que se que se apresentam quase como quase como representações que se dissipam não há e que e que são surpreendentes mas ao mesmo tempo incompreensíveis por assim dizer para a minha perspectiva e no que diz respeito à outra parte da pergunta o que eu procuro e eu acho que é o que toda a gente procura ou pelo menos parece-me ser possível que seja isto é concatenar elementos portanto sonoros portanto portanto blocos de sentido de estrutura que se transformem numa unicidade orgânica e portanto a ideia de organicidade é para mim o fundamental da estrutura musical e portanto é quase como a criação de um corpo autopoético portanto tem vida dar uma vida própria dar uma vida própria a alguma coisa que é uma matéria inerte apesar de dinâmica são energia são vibração não é? mas que na sua na sua na sua componente individual não tem a expressão que acaba por ter no resultado da forma global da composição mas que precisamente o que me interessa é precisamente isso é a criação de um conjunto de tensões e de release portanto de aberturas de distensões que precisamente criam a unidade pulsátil de uma narrativa que pretende demonstrar ou demonstrar ou evidenciar sonoramente a ideia não só de uma viagem interior mas de um fluxo orgânico que que tem causalidades retrocessos quebras e portanto ao fim e ao cabo que expressa aquilo que numa abordagem fonológica existencial poderia ser a existência da própria vida não é? ou estarmos determinados num conjunto de de eventos a caminho da secessão do fim da morte e estarmos nesta condição encarnada frágil daquilo que é ser-se humano com todas as determinações e indeterminações que existem não é? Por exemplo em relação a uma peça chamada Suntria que tem a ver com Sintra aí é de facto às vezes há jogos sonoros perto do tal imperceptível de que falámos mas também há essa ideia também tem a ver com Soundscape Composition mas no fundo depois não deixada não deixada como está mas ou seja interferiste sobre gravações de campo criando recriando-as criando esse tal mundo essa viagem não sei se não usa esta palavra viagem mas esse corpo orgânico podia-se explicar um bocadinho a origem desta peça é uma peça com sons captados em Sintra mesmo sim em Sintra e também inseri outros de alguns chiques eu digo isso na sinopse e portanto eu sempre tive um fascínio muito grande por Sintra por razões diversas não importa aqui por ar mas achei que era um bom um bom enfoque digamos assim um bom motivo para criar uma obra e portanto foi isso que fiz os sons não se circunscrevem portanto à área florestal ou ao centro de Sintra mas ao parque natural Sintra-Cascais tendo inclusivamente sons da boca do inferno em Cascais e portanto a ideia fundamental da peça que é um disco é de criar uma metapaisagem que parte de referências que são objetivas mas que deriva para uma um plano podemos dizer mais onírico e mais subtil ou protendente para isso para uma escuta mais subtil e mais diferenciada das referências naturais que estão lá e portanto em síntese seria seria portanto uma peça que desafiava os aspectos uma vez mais que estão patentes quer no meu trabalho eletroacústico que é de raiz mais acusmático quer na soundscape que é e traça-me muito a barreira entre a abstração e a mimese portanto entre a representação formal quase que não é pictográfica quase que figurativa e a abstração total mas em constante tensão e portanto interessa-me muito esse jogo e portanto essa peça penso que penso que obtive pelo menos em momentos isso essa justa posição entre o quase real e o real aquilo que o Parmigiani diz que é o falso natural o falso natural isso interessa-me muito esse enfim essa obra maior que tu falaste chama-se Sonotope 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 sim Imaginal Sonotope são portanto são um conjunto de são um conjunto de fragmentos que o disco portanto é uma peça a peça está toda mixada isto é não há os silêncios que existem são da própria peça não há quando se ouve a peça por exemplo foi editada não se ouve não se ouve nenhuma quebra entre os vários momentos dos Sonotopes e portanto basicamente é isso são 11 Sonotopes e e a ideia é partir parte é interessante porque parte do silêncio e não foi propositado estava agora a tentar arranjar uma forma de analisar isto e se calhar foi a primeira vez que pensei nisto mas é mesmo isso parte parte de silêncio mesmo a peça começa com 45 segundos se não me engano de silêncio e isso interessa-me porque eu gosto de jogar com as expectativas de frustrar as expectativas das minhas próprias e as dos ouvintes não me interessa muito o discurso da causalidade muito presente em certos trabalhos acusmáticos houve-se um crescendo houve-se um conjunto de alterações e depois sabe-se que vai culminar num momento forte apesar de eu fazer também isso atenção não estou a dizer que esse tipo de clichés não me interessa como forma global interessa-me usar isso mas outras coisas nomeadamente isto a frustração da expectativa acho muito interessante isso vamos então ouvir um excerto deste enfim projeto maior Sonotops com a peça Suntria ouvimos um excerto de Suntria Imaginal Sonotops um excerto de uma obra de 2017 de João Castro Pinto com quem estamos à conversa na primeira pessoa neste Música de Invenção e Pesquisa falámos no início da questão de sermos um artista intermédia sempre te interessou também esta questão da relação com outras artes também também com a palavra e propuseste que ouvíssemos uma peça tua em que em colaboração que foi feita em colaboração com Sofia Carvalho que e que deu origem também a um disco em 2019 se calhar podias explicar um bocadinho o que é esta relação com a poesia tu fizeste já outros trabalhos que têm a ver com a poesia às vezes não a poesia não está lá diretamente mas está como é que foi neste caso é um trabalho enfim podíamos dizer poesia eletroacústica sim sim este é um projeto que portanto esse disco resulta de um projeto que eu tinha o interesse de fazer com o Sofia já há algum tempo porque a poesia eletroacústica sempre me fascinou eu fiquei arrebatado de ouvir o sonho de rigado do Solé Noir do Francisco Dumont e a partir desse momento comecei a pesquisar um bocado mais sobre a poesia eletroacústica a poesia sonora e apesar de gostar de poesia sonora interessa-me mais pela poesia eletroacústica que tende portanto a criar narrativas que são suportadas também com a música e a poesia sonora baseia-se em termos de grosso modo mais na exploração da voz e dos fonemas e da poesia etc também gosto mas não é não é não é por isso é que eu lhe chamo poesia eletroacústica porque é precisamente isso que pretende ser mas pronto a ideia de a amplificação do poema não só como substrato de enquadramento digamos assim de base para o que está a ser dito mas como uma espécie de ilustração que vai além ou que procura não ficar circunscrita às próprias ideias quase que mas que pega no som da palavra pega no som da palavra procura ilustrar e ao mesmo tempo procura divorciar-se precisamente dos limites isto é procura ser uma reinterpretação de um caudal de potencialidades que está na polissemia semântica da potencialidade do poema e isso sempre me interessou muito e o os poemas da associação em minha opinião bastante fortes interessantes e dado que ambos tínhamos essa intenção decidimos fazê-lo pela primeira vez apresentámos o projeto em Geneve precisamente num festival dedicado à poesia e à arte experimental desse dessa performance surgiu imediatamente felizmente portanto um convite de uma editora de alguém que estava na audiência que fazia parte também do festival e ficámos muito contentes e fizemos depois o trabalho que agora tivemos em março tivemos agora num festival em Manchester na Universidade de Manchester precisamente num festival de eletroacústica que era dedicado ao som na música eletroacústica e portanto é uma é uma área do meu trabalho que eu espero continuar a desenvolver porque me interessa muito isso que era a ilustração quer a recriação da potencialidade do verbo e dos sentidos poliédricos imanentes que estão na palavra registada fixa que nunca são mortos que estão sempre ativos Yante neste caso quer dizer escancarado ou de boca aberta vamos ouvir então um excerto de Yante de Sofia A Carvalho e João Castro Castro Pinto uma edição da Grimace Edição da Suíça da Suíça Acabámos de ouvir um excerto de Yante de João Castro Pinto e Sofia A Carvalho um álbum colaborativo de poesia eletroacústica e uma peça que é de 2019 portanto são coisas recentes que estamos a ouvir relativamente recentes do teu percurso relativamente recentes mas entretanto tu sugeriste que ouvíssemos também uma outra peça que eu penso que tem uma característica bastante diferente e que foi feita para um festival eufonia e que se chama Deambulatórium ou Ambulatórium porque o D está entre parênteses é uma peça mais pensada como instalação é isso? Não trata-se do seguinte eu recebi uma encomenda do festival porque é um festival interessante novo com base cá mas com ramificações em vários países europeus nomeadamente em Itália e em outros e convidaram-me para fazer uma coisa que era que agora está em voga nos festivais que é neste caso chama-se Virtual Soundscapes ou Soundwalks melhor dito porque é exatamente esta a palavra e portanto a ideia era de criar é ouvida em streaming só durante a duração do festival é uma peça inédita existiu apenas só para aquele contexto nesse sentido foi uma encomenda mas não é bem uma instalação é uma peça de Soundscape com a particularidade de ser mais um Soundwalk que uma Soundscape Composition isto é o processamento que eu fiz que eu apliquei as operações que apliquei do seu ponto de vista composicional foram mínimas não é não são muito poucas é mais uma é uma proposta de um passeio de um passeio apesar de espaços diferentes tudo ali em redor do Martim Nunes porque o convite era esse o convite era fazer um Soundwalk vários artistas sonoros e compositores foram convidados a repensar o espaço físico do Martim Nunes e então eu desloquei-me até lá e fiz um conjunto de gravações quer na praça quer nas ruas paralelas da praça nos centros comerciais que lá estão e foi uma experiência muito interessante porque me permitiu redescobrir o ambiente sonoro daquela zona que é um ambiente muito interessante muito vivo em virtude das comunidades que lá existem das diferentes comunidades que lá existem e foi uma experiência muito interessante tem também ainda sons captados no parque de estacionamento subterrâneo por baixo da praça e portanto é mais uma espécie de Soundwalk portanto é como se o ouvinte estivesse a percorrer as ruas que eu percorria captar os chãos vamos ouvir então um excerto de Deambulatório e deambulamos com esta peça de João Castro Pinto ouvimos um excerto de Deambulatório de João Castro Pinto com quem estamos à conversa neste música de invenção e pesquisa na primeira pessoa uma peça inédita publicada apenas durante esse festival e gostava de perguntar ainda já não temos muito tempo mas falaste da questão da contemplação e de uma propor ao ouvinte uma um encontro consigo mesmo sugeriste um bocadinho essa ideia de que há uma qualquer coisa de existencial na proposta precisamente nas tuas propostas de escuta isso implica um modo de escuta particular ou seja a tua música aqui estamos a ouvir música na rádio mas em si mesmo é um pouco acusmática ou seja nós não estamos a ver a fonte de certa forma portanto mas é preciso o quê? é preciso estar confortável é preciso ter tempo para essa escuta é preciso ter uma disponibilidade é isso é tudo isso não há muito a acrescentar eu acho que este tipo de música não se pode ouvir enquanto se está a fazer um omelete quer dizer não faz sentido ou tomar um banho quer dizer não este tipo de música e eu falo por mim e acho que estou certo no que estou a dizer não há nenhum tipo de ir-se a dizer isto demanda portanto exige uma entrega total e eu costumo fazê-lo de olhos fechados deitado às escuras e quando componho faço a mesma coisa desligo várias vezes as luzes fecho fecho os olhos encosto-me portanto procuro-me colocar nessa posição porque é essa posição para mim que permite de facto é como se fosse uma espécie de meditação portanto é uma escuta ativa para o atendente a um estado imersivo que depois tem consequências internas para quem está aberto a isso e que se interessa por este tipo de experiência tu propuseste ainda que ouvíssemos um excerto de uma peça tua mais uma vez interartes digamos assim ou seja em colaboração com um projeto de dança que se chama Fire a Metaphor for Change queres apresentá-la brevemente no tempo que ainda temos sim não há não há muita coisa a dizer uma vez que não tem uma sinopse eu fui convidado a Mimi apareceu contactou-me Mimi Garrard da Mimi Garrard Dance Theater Company ela contactou-me estava interessada na minha música e pediu-me para fazer ela faz videodanças ela era bailarina nos anos 60 sempre a trabalhar no crossover de disciplinas com música eletrónica também com imagens com luz chegou a colaborar também com François Abel com outros compositores conhecidos e interessantes e o trabalho dela incluía enquanto era bailarina esse tipo de intersecção e entre vários domínios artísticos e depois a partir de 2000 dedicou-se à videodança que é um formato interessante que é ela compõe portanto objetos visuais audiovisuais e que tem coreografias dela através de um processamento também visual que ela faz com um tipo de customs portanto de adereços feitos para as peças e o que ela faz é convidar compositores que e isto é a parte interessante compõem às chegas portanto não há um calquito digamos assim um tentado acompanhar os micromovimentos as expressões dos gestos isso não existe portanto eu componho e ela compõe por cima a parte da coreografia e da dança e da parte visual e portanto isso é muito interessante eu estava à espera que fosse ao contrário mas foi uma entrada interessante no domínio da colaboração da dança que foi sempre uma área que me interessou ainda não tinha surgido a oportunidade surgiu esta felizmente e é interessante este jogo das chegas de ser uma composição paralela mas que se funde num objeto artístico com sentido unívoco digamos assim ou com poli com possibilidades de sentidos múltiplos mas univocamente representado num objeto artístico é a peça mais recente das que apresentámos hoje e será estreada em outubro em breve em outubro em Nova Iorque João Castro Pinto lamento mas o tempo passa rápido mas acho que foi muito interessante vermos uma diversidade de coisas em que andas a trabalhar é o que tens feito mais recentemente e muito obrigado pela tua presença Obrigado eu pelo convite pela invenção e pesquisa Obrigado Acabámos de ouvir um excerto de Fire A Metaphor For Change de Mimi Garrard e de João Castro Pinto João Castro Pinto com quem estivemos à conversa na primeira pessoa neste Música de Invenção e Pesquisa relembramos que este programa pode ser ouvido em podcast em RTP Play e voltamos daqui a 15 dias um programa que teve a apresentação de Pedro Boleu e a coordenação de Jacob Tchepa muito boa noite Música de Invenção Música de Invenção